E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, o Brasil é um dos grandes exportadores de carne, de carnes, bovinas, suínas, aves. É um grande exportador de laranja, suco de laranja. Enfim, nós estamos aí, soja, milho, enfim, nós estamos entre os três maiores do planeta em muita coisa, né? Muita exportação. E agora tem um ponto que há muito tempo eu venho falando nisso e agora colocou o Brasil como um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Se não me falha a memória, é o terceiro, né? É, o Brasil, Antônio, ele é o terceiro, segundo a Abrafrutas, né? O Brasil é o terceiro maior exportador de frutas do mundo. Para você ter uma ideia, nós só perdemos para a China e para a Índia, né? É um mercado extraordinário, onde a gente tem um volume expressivo de exportação financeira. O Brasil hoje ocupando essa terceira colocação. Você observa aí que, segundo a informação da Abrafrutas, nós temos 2,5 milhões de hectares onde você produz frutas no Brasil. O Brasil tem um continente interessante para a produção de frutos, né? Isso representa, Antônio, 33,3 bilhões de reais do valor bruto da produção brasileira, né? É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro e são 5 milhões de empregos gerados pela fruticultura brasileira. Isso, para você ter uma ideia, representa basicamente 16% de toda mão de obra, Antônio, gerada no agronegócio. Então, a gente fala aqui de milho, de soja, de boi, de uma série de coisas. É importante destacar essa questão das frutas, porque você vê que é um mercado extraordinário, onde o Brasil já consolidou a sua participação e nós somos terceiros no ranking mundial de produção de frutas. Eu venho falando muito, Luiz, tanto no programa, principalmente no programa de rádio e em alguns artigos que a gente escreve, dizendo o seguinte, vamos falar de Goiás, nós estamos aqui, mas o goiano, de maneira geral, principalmente o pequeno e médio produtor, ele é fechado em tirar leite. E tirar leite é um bom negócio quando você tem escala de produção. Não é fácil. O pequeno e médio produtor, principalmente agora, está penando, está sofrendo com o preço do leite. E eu venho falando há muito tempo que a piscicultura e a produção de frutas pode ser um baita do nicho de mercado aqui para o nosso estado. E está aí o exemplo que o Luiz está falando agora. Com certeza. E a gente tem várias opções de produzir. Você quer ver uma coisa? Abacate. Produção de abacate, Luiz. Vamos falar um pouquinho do abacate, que é interessante a produção de abacate no Brasil e no mundo. Você observar, o Brasil vem crescendo e a sua produção de abacate. Esse abacate, Antônio, é o abacate, o avocado. É o avocado. É o avocado, aquele abacate que é mais consumido no mundo, porque ele pode ser usado principalmente em comidas mais salgadas. Então você vê, de 2010... Ele é menorzinho, né? Um abacate menorzinho, todo enrugado. Menorzinho, ele é uma fruta que tem origem californiana, ele é um produto consumido no mundo inteiro. O consumo, para você ter ideia, o abacate hoje, ele vai... cresce 12% o consumo com a produção de 3% a 4% ao ano. Quer dizer, o consumo cada dia aumenta mais. E você vê aí, nós saímos de 153 mil toneladas para 213 mil toneladas no período, em 7 anos. E o que a gente percebe? A gente percebe o quê? Na questão do abacate aí, que nós estamos falando em perspectiva de você projetar uma produção diversificada no Estado. O abacate hoje, as maiores produtores são Minas Gerais e São Paulo, com 84% da produção nacional. O Brasil fechou agora com 7,8 mil toneladas exportadas no ano 2017. E para você ter uma noção, nós temos aí o México e os Estados Unidos como os maiores consumidores. O México é um grande consumidor e produtor também. O México, para você ter ideia, o Brasil saiu agora, Antônio, de 600 gramas PIB per capita de consumo do abacate avocado para 900 gramas. Para você ter ideia, o México consome 8 quilos. E os Estados Unidos, 5 quilos. O Chile, que é um país pequeno, consome em torno de 4 quilos. É um mercado extraordinário, Antônio, que a gente observa, que você pode aproveitar ele em consorciado com a própria lavoura. Lavoura, pasto. E é milhões de reais e você, com dois anos e meio, consegue produzir esse abacate. É verdade. E agora nós vamos falar sobre exportação de grãos. Nós vamos falar aí de como é que anda essa situação, que, por incrível que pareça, está indo até muito bem, né, Luiz? Está indo bem. Em janeiro, vamos fechar o janeiro, que foi uma informação interessante. Nós tivemos algumas informações do milho e da soja. E nós observamos aí que houve todo um crescimento não só do milho e da soja em janeiro. A gente observa que em janeiro de 2017, na questão da soja, nós saímos de 1,4 milhões de toneladas. Fechamos aí o janeiro de 2019 com 2,2 milhões de toneladas de soja, Antônio. E a soja deve começar a incrementar agora em fevereiro, que é justamente o período que a soja vai entrar com mais força no mercado. E o milho, ao contrário, começa a desacelerar para poder voltar aí a partir do segundo semestre já com a própria safrinha. Mas se você observar aí, nós estamos com 2,3 milhões de toneladas em 2018. E 3 milhões? 3 milhões e, segundo algumas fontes, até um pouquinho acima, com 3,5 milhões aí em janeiro. Então nós temos um mercado de milho e soja firme, aquela questão da briga dos Estados Unidos com a China continua favorecendo as exportações. E vai continuar, Luiz. Vai, vai. Agora, tem um detalhe. Mercado do boi. Vamos fazer um comparativo entre boi gordo, bezerro, milho e soja. É um comparativo muito interessante. Não é, Luiz? Isso. Vamos ver, assim, porque nós tivemos o fechamento do ano, para saber qual foi a comodidade que você teve condições de ganhar mais. E quando a gente observa a linha do milho, Antônio, você olha o milho lá, que é a linha verde, a gente observa que o milho foi o que mais ganhou. Nós tivemos o milho oscilando bastante os preços aí, de 35, máximo a 5,7 de queda. Mas a gente observa que o milho foi o grão que mais valorizou em relação às outras comodidades. Em contrapartida, você observa o mercado do bezerro. Infelizmente, o bezerro ficou numa situação um pouco mais prejudicada, porque no final do ano, os preços do bezerro caíram. E a soja, uma alta de 10,7 no ano todo. Então, o boi gordo, ele teve uma alta de 5,1 no ano. E ele iniciou o ano cotado em 2018 a 145. E tivemos aí o valor, no último dia do ano, a 153,40. Então, a gente observou que nas comodidades se mostra bem o que aconteceu aí. Que você observa que realmente o milho, com todos os problemas, com toda a situação, ele teve uma alta superior, bem acima da questão do próprio soja, milho e do bezerro. Pois é, se formos ver detalhadamente o que aconteceu, a área da pecuária de corte, boi gordo e bezerro, basicamente, basicamente, saíram do nada para chegar a lugar nenhum. É, foi um zero a zero, né? Um zero a zero ruim. É, foi um zero a zero que exigiu esforço e dedicação. É verdade. Agora, você pega soja e milho, esses daí estouraram. Luiz, você estava comentando agora há pouco a respeito da produção de abacate. Eu queria voltar um pouquinho no abacate. Ok. Só para você ter uma ideia, nós só exportamos abacate para a Europa, né? Só para a Europa, nós temos um mercado dos Estados Unidos e da China totalmente ainda carente, né? Com problemas burocráticos ainda para nós. É um mercado extraordinário que o Chile está ocupando esse mercado, né? Que é um dos maiores exportadores da América Latina. E o Brasil perde a oportunidade de criar, ser um novo player também nessa fruta que quase ninguém observa, né? A gente não observa muito essa fruta, porque não há tendência da gente olhar e fazer algumas contas. Mas é um mercado extraordinário que cada dia é mais demandado. E a alimentação saudável, você sabe que hoje em dia... Não, ela é a bola da vez. É, e é uma fruta interessante porque ela é usada não só no Brasil, Antônio. É interessante falar isso, nós usamos o abacate como sobremesa e o mundo usa o abacate como alimento. Alimento, comer com comida, faz salada dele, é muito bom. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos, hein? E o agronegócio chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Os covardes morrem muitas vezes antes de morrer de verdade. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.